E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de anime vanguarda no canal Gente, aconteceu um mini update aí que resolveram muitos bugs, muitas coisas que estavam chatas aí no jogo, beleza? Então, vamos aqui estar trazendo todos os códigos ativos e vou evoluir meu personagem Gojo, gente Farmei muito, porque eu não farm afk, né? Tem como se fosse farmar o dedo do Sukuna afk Mas eu farmei, e eu vou deixar o link desse vídeo, como farmar afk o dedo do Sukuna Só pelo, ou pelo pc, ou pelo mobile, pelo celular, né? Vocês conseguem farmar esse dedo dos aqui, ó, esse dedo aqui, vamos correndo aqui rapidinho, eu mostro pra vocês Esse dedo almoedeçoado, o dedo do Sukuna, que você deixa farmando afk e você vai conseguir ir rapidamente Eu farmei sem se afk e consegui 20, aí troquei pelos olhos e agora eu consigo, eu consigo, né? Eu consigo, eu consigo evoluir esse personagem Mas antes eu vou estar trazendo os códigos, vamos deixar o like, todos os códigos funcionam perfeitamente O código que vai te dar muitas gemas, muitas estatísticas, é, de, é, estatística de reroll, né? Pra vocês melhorarem as suas, vamos dizer, suas habilidades E também, é, rerolls, que é as passivas, pra vocês melhorarem as suas passivas Se você tiver a sorte de pegar essa passiva, é, monarque, vai ajudar demais Então, gente, já vamos clicar em áreas, vamos clicar em envolver, né? Que é, no caso, evoluir Vamos aqui, rapidão, clicar em envolver, vamos clicar no Godio, cadê o Godio, level 48 É, vamos evoluir já, ó, evolução, é, Donut Gold, precisa de custo de 15 mil golds Total necessário 15 mil golds, então eu preciso de 15 mil golds Então, pra tá evoluindo Como eu consigo o gold? Muito simples Ou eu vendo personagens, ou eu faço, aí, as missões Como, como, como isso quer dizer? É, tá vendo aqui as missões diárias Tem as missões semanal Tem as missão, é, infinito E tem a missão, que no caso, a infinita e especial ainda não tem Mas vamos lá, vamos passar os códigos Depois eu, eu clico, é, pra vocês Então, coloca os códigos, você consegue com os códigos Com os códigos, você vai ganhar gemas, ouro, é, é, errou, né Traços errou, que é isso aqui De passiva, errou de traço É, chip de super estatístico, pra você melhorar as suas estatísticas E chip de estatística mítica e chip de super estatística, beleza? Então, vamos lá Os primeiros códigos que eu vou passar Eles vão ganhar tudo o mesmo jeito Então, é mil gemas Um, é, é, super estatística Ou, é, mítico Ou chip de estatística mítica Ou super estatística Então, coloca aí, standprod Standprod, esse código vai te dar necessariamente Standprod, vai te dar muito, simplesmente Mil gemas Cinco de traços errou E, simplesmente, super estatística Aí, beleza? Vamos mais um código São todos os códigos desse jeito Então, já coloque standprod Se tiver mais, eu coloco mais Se tiver menos, eu coloco minúsculo, beleza? E lembrando Antes de eu colocar os códigos Eu sempre clico resgatar código, tá vendo? Standprod que já expirou Standprod Workhorse já expirou Então, expirou muitos códigos Nossa senhora Então, só vou trazer os códigos que está funcionando Standprod já expirou Então, por isso que eu digo Corre e usa estes códigos Então, hoje eu vou trazer todos os códigos Depois eu vou estar trazendo Simplesmente, é, a showcase desse personagem Então, 500 mvites Estes códigos que está funcionando, ó 500 mvites Nossa senhora O jogo expira rapidão os códigos, né? Então, vamos ver os outros rapidão aqui Então, eu vou colocar a Shimbuya Já expirou Meu Deus Meu Deus do céu Expirou todos O PDT1 Expirou E vamos lá O outro Deleguades Então, ó Só tem um único código que está funcionando perfeitamente Que eu vou dizer para vocês aqui Nossa senhora Foi bom eu gravar este vídeo, hein? Para estar explicando para vocês Usam logo Usam rapidamente Porque o código pode expirar a qualquer momento Então, todos os códigos já foram expirados Vamos lá Mais um Só tem este código Só tem um código funcionando perfeitamente, beleza? Que é o 500 mvites Então, 500 mvites É o único código que está funcionando Então, eu coloco 500 mvites Maiúsculo, beleza? Então, para vocês conseguirem também Ouros Você consegue fazendo as missões aqui Vamos lá Vamos lá Essas missões aqui Vocês podem ir também em áreas Pode ir em challenges, né? Challenges E fazer o desafio diário O desafio diário Só tem 1 hora 57 minutos Você pode usar isso aqui, ó Você pode ganhar aqui, ó Muito tipo de estatística Então, gente Então, corre 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 Absurdamente Tem o diário E desafio de chip estatística Que é blindado Desafio de meia hora No caso, reinicia em 27 minutos E aqui, gente O que eu achei estranho do jogo É isso, gente Os códigos Ele pode esperar Qualquer momento E você não pode ganhar nada Se eu clicar aqui Em invocação Para ver qual é o personagem Que está aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos no insumo É, o Canção de 1 Eu já tenho A Shain Não, a Shain Eu já tenho A Supermedita Eu já tenho Então É Exclusivamente É Exclusivamente Eu digo para vocês Colocam os códigos Que eles podem Vamos aqui Em Deixa eu clicar Em unidades Deixa eu ver Qual é o personagem Eu vendo aqui Vou vender alguns, né? Vamos vender aqui A flor É, vamos vender Essas personagens aqui Vender 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 esses personagens Que eu não uso Então Vender Deixa eu ver aqui Tem outros aqui Feijão Esse feijão É Pego demais Kizaru 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 Tem Feijão Takoronda Vender X 3.500 Eu preciso de 15.000, né gente? 15.000 Então Vamos vender A casa Tem muitos A casa É, tem muita A casa Vamos lá Vamos vender A casa Deixa eu ver Quanto eu ganho Se eu vender A casa É o Mítico Mítico Vender O personagem é muito fácil Ganhando, né? Pra tá ganhando Aí Ó, tá vendo? Então TES de aranha Vamos lá E aí pode ganhar Um personagem secreto Então É o seguinte Eu vou estar fazendo aí Essa floresta de areia Por quê? Porque os códigos Inspirou Então eu recomendo Então eu recomendo vocês Fazerem isso Ou vender os jogadores Ou vender alguns jogadores Que você não usa Ou necessariamente Você fazer o quê? Teia de aranha Eu tô aqui Socorro Ó, ó Ou necessariamente Você farmar Por quê? Porque vocês precisam De muito dinheiro Pra tá evoluindo Os personagens E assim que evoluir Eu vou estar trazendo Um vídeo Muito executado Pra vocês Por quê? Porque esse tipo Trazendo como Tipo um showcase Galera Um showcase Eita Meu Deus Um showcase Dos personagens Que Do Gojo Do Gojo evoluído Que é o Gojo Infinity É um Gojo Ele vira secreto Então Eu demorei muito Pra fazer Porque eu não farmei a FK Como eu disse Mas é isso gente Pro vídeo não ficar muito longo Muito longo Eu vou estar informado Em aqui Vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeos De anime vanguarda No canal O link do jogo Vai ficar na descrição Do vídeo Pra você estar Quer mais vídeos De anime vanguarda Comente Hashtag Eu Me estar trazendo Pra vocês Beleza Valeu Tchau